Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Está chegando aí uma promoção inédita no Kuai, oferecendo 3 milhões de Kuai Golds em uma semana, que equivale a 300 reais e vou passar todos os detalhes aqui para vocês. Gostaria de convidar quem não for inscrito no canal para já se inscrever no canal, já deixar um like no vídeo e, claro, participar também dos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Estou deixando os links aqui na descrição do vídeo, basicamente para você também poder divulgar lá os seus códigos e links de indicação dos sites e aplicativos de renda extra que você já tem e já usa, mas é sempre bom divulgar mais para acabar ganhando mais. Gostaria de dizer também que realmente é um lugar bom para você ficar sabendo em primeira mão dos bugs, notícias e novidades que acontecem aí nos aplicativos de sites de renda extra. Então, pessoal, vou apertar no canto inferior direito e na parte de cima aqui na moeda dourada. Pessoal, aqui a gente já dá de cara com a promoção que atualmente é essa aqui, ó. Convide amigos para ganhar 1 milhão Kuai Golds semanais. Vou apertar em ir. Aqui, pessoal, a gente vê que eles fizeram uma promoção bem diferente dessa vez. As promoções anteriores de Impulso de Kuai Golds sempre iniciavam no começo da semana. Essa aqui começou dia 28, que foi, se não me engano, quinta-feira. E foi muito diferente isso por ter começado já no meio de uma semana em andamento. E agora está para começar um novo ciclo, que aí sim vai ser no início da semana. Hoje é dia 31, domingo. Vai ser amanhã, dia 1º de novembro. Vai começar aí o ciclo de 3 milhões Kuai Golds durante essa semana aí de 1º de novembro ao dia 7 de novembro, pessoal. Realmente é um valor inédito, nunca aconteceu esse valor antes. É um valor que é bem maior do que todos os outros que já tinham acontecido antes. Que antes, no máximo, tinha sido 2 milhões Kuai Golds em apenas uma semana. Agora vai para esse valor gigante aí de 3 milhões Kuai Golds em apenas uma semana, que equivale a 300 reais. Vale muito a pena, pessoal. Realmente é bom ficar preparado para divulgar ao máximo aí essa questão do link, do Impulso. E se você não tiver impulsionado ninguém ainda, estou deixando aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link para você poder realizar o Impulso. Se estiver precisando de Impulso, pode mandar mensagem lá no privado, que eu sempre impulsiono quem solicita. E é isso aí, pessoal. Vale muito a pena, porque a gente acaba convertendo isso para dinheiro. Lembrando que não é todo o dinheiro, não é todo o valor de Kuai Golds que a gente recebe que vira dinheiro, pelo simples fato que você tem que bater essas metas aqui, que ele agora está chamando de fase. Você receberá 510 mil Kuai Golds ao atingir a próxima fase. No caso, a última fase que eu atingi, a última meta que eu bati, foi essa de 100 mil. E vocês podem ver que eu estou com 232 mil Kuai Golds no momento. Mas eu não vou ganhar mais do que 100 mil se não conseguir bater a próxima meta, que é de 510 mil. Nesse caso aqui, realmente fiquei só com 100 mil mesmo, porque o ciclo está prestes a acabar. É dia 31, são 23 e 13, está prestes a acabar aqui, mas vocês podem ver que eu estou com um saldo bom de Kuai Golds. Depois aí, quando eu vou precisar, vou converter esses Kuai Golds. Mas, por enquanto, eu estou com um saldo de R$80,03. Vou até realizar um saque aqui junto com vocês, pessoal. Eu vi que tem muita gente falando aí que está com um problema de falha no saque. Eu mesmo tive um problema de falha no saque há mais ou menos duas semanas aí, ao vivo. Estava gravando vídeo e acabei tendo problema, mas foi só esperar 24 horas. Depois das 24 horas, consegui realizar o saque. E agora, como vocês podem ver, meu saque aqui deu concluído, saque efetuado com sucesso. Então é isso aí, pessoal. Vou até mostrar para vocês aqui meu saldo, abaixou já para R$60. E como vocês podem ver, sacar através do Pix, menos R$20,00 pendente. Mas, com certeza, vai dar tudo certo, porque todos os saques que eu fiz esses dias deram certo. Depois de ter dado falha aí há duas semanas, foi só esperar 24 horas e todos os saques ficaram dando certo. Então é isso aí, pessoal. Kuai está valendo muito a pena no momento. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E estamos juntos aí na renda extra. Valeu, um grande abraço. E aí E aí Obrigado.